Música Um salve pra galera que compõe o canal C3N Retro, aqui é Renan Ranjal, espero que esteja tudo bem com vocês E pra quem é mais antigo aqui no canal já deve ter visto este vídeo aqui, pessoal A gente falando do carro do De Volta para o Futuro, o Delorean Como ele está nos dias de hoje, é que ocorreu um BO, pessoal, em direitos autorais E pra não perder o conteúdo, eu estou repostando ele de novo aqui E pra quem não viu a chance, a oportunidade de saber como está este carro Que praticamente virou um personagem do filme, está nos dias de hoje Fizemos também uma série aqui na época, pessoal, que começou com o caminhão do Lincoln Falcão O campeão dos campeões, como está o caminhão do Lincoln Falcão nos dias de hoje E o carro do Mad Max, a de Mel Gibson, pessoal, que marcou a trilha sonora da Tina Turner Como está aquele carro nos dias de hoje Cadera do salve aqui hoje, pessoal Vamos agradecer aqui os inscritos O Paulinho Martins, o Clóvis Oliveira, a Rosalia Carvalho E o Ricardo Roque, de Florianópolis, Santa Catarina Então, sem mais delonga, bora pro vídeo Em 1985, chegava De Volta para o Futuro Nosso querido McFly, um adolescente de uma pequena cidade californiana É transportado para a década de 50 Quando a experiência do excêntrico cientista Doc Brown dá errado Viajando no tempo em um carro modificado Nosso querido DeLorean Ele conhece versões jovens de seus pais E precisa fazer com que eles se apaixonem Ou ele, então, deixará de existir Para complicar, McFly precisa voltar para casa a tempo de salvar o cientista E este é um dos carros mais conhecidos da história do cinema Praticamente virou um personagem, pessoal No filme aí, o DeLorean DMC-12 A máquina do Dr. Brown teve muitas réplicas Mas a unidade original só teve o merecido cuidado em 2012 Em um filme com automóveis, normalmente são utilizadas diferentes unidades de cada modelo Cada um com propósito E um deles é chamado de carro de herói É aquele normalmente mais bem feito Mais bonitão aí, né? Por ser protagonista de closes e tomadas com os principais personagens do longa E apesar disso, o DeLorean original mesmo, pessoal Aquele batizado de unidade A Ficou anos expostos aí, mal cuidado, em um parque em Orlando, nos Estados Unidos E vira e mexe e sai na internet Carro de volta para o futuro encontrado abandonado Largado, no meio do mar, no celeiro Esses carros, pessoal, são somente a mesma marca, né? DeLorean DMC-12 Por isso se fala carro de volta para o futuro Mas esses carros não são original do filme Que foram utilizados três carros para fazer o filme Carro A, B e C Esses aqui são da mesma marca Por isso se fala isso Mas não, dá bem que não é o verdadeiro aí do filme É os carros largados aí, mundão Afora que o pessoal acaba encontrando aí A unidade de 1981 Que aparece nas cenas, pessoal O verdadeiro, bonitão mesmo lá O principal, né? Só passou a ter o cuidado que merece em 2012 Quando uma equipe de entusiastas Resolveu restaurar o esportivo A sua forma original A restauração demorou um ano e seis meses E ficou zerado, pessoal Parece que tinha voltado o tempo, cara Deixaram os fiozinhos para fora Tudo igual era mesmo Só tiraram o tal de Fusion aí Que é nada mais que uma cafeteira Que ele apareceu só nos minutos finais do filme aí Que eles deixaram o carro igualzinho Quando começou o filme ali Original do começo mesmo Foram utilizados no total de três carros, pessoal A, B e C O A, que é o bonitão para os close Verdadeirão, unidade A Está bem, está exposto no Museu Peterson Em Los Angeles Já a unidade B Usada nos efeitos especiais Foram destruídas no filme De volta para o futuro 2 E por fim O C, pessoal Que foi parcialmente cortado Para close no interior Foi unido com mão partes De outro DeLorean E está em exposição em um parque no Japão O importante é que o principal Está bem restaurado agora Exposto no museu Este é de volta para o futuro Com o carro DeLorean Que marcou uma geração inteira Nos anos 80 28 milhas por hora E esse foi mais um vídeo aqui Do canal C3N Retro Espero que vocês tenham gostado Pessoal, tínhamos que repostar de novo Esse conteúdo Espero que vocês tenham gostado Quem já tinha visto É bom relembrar Para saber certinho Como está o carro DeLorean Nos dias de hoje Quem não viu Foi uma grande oportunidade Pessoal Por exemplo Nós temos o conteúdo Registrado e guardado Aqui no canal Então para quem é inscrito Deixa aquele like Quem ainda não se inscreveu Seja bem-vindo aqui Ao canal C3N Entrou muita nostalgia Anos 80, 90 Valeu pessoal Até o próximo vídeo Foi